Oi, fanfinhas! Tudo bom? Acho que tá com um pouco de eco aqui onde eu tô gravando o vídeo, que eu tô aqui na sala. Mas hoje, gente, o vídeo é de desafio. Eu assisto muitos vídeos da Camila Cabral e eu adoro assistir os que ela troca de maquiagem com a mãe dela. Porém, minha mami não está aqui, ela está trabalhando, não podemos gravar junto. Eu posso até marcar com ela de gravar um vídeo desse tipo, mas eu pensei em ir lá no banheiro dela, pegar a bolsinha de maquiagem que ela tem, que são com os produtos bem restritos. Então, a intenção do vídeo é eu me virar com aqueles produtos que minha mãe tem ali na bolsinha dela e eu vou mostrar pra vocês, inclusive. E, assim, ignorem a minha cara cheia de espinha. Porque esse último mês foi tenso gravando vídeo todo dia. A pele da gente fica assim, porque a pessoa acaba não cuidando do jeito que deveria cuidar. Enfim, gente, estou aqui no banheiro de mames. Aqui está a bolsinha dela. Assim, é minúscula? Não é minúscula. Tem várias coisas aqui dentro. Vou mostrar pra vocês o que que tem. Vamos lá pro quarto. Ó, gente, vou jogar a coisa aqui cima da cama, pra gente ver o que que tem. Mames adquiriu umas coisas novas, inclusive minhas, né, mamãe? Esse pincel, este. Vamos lá. Temos uma base que, pelo que eu sinto na minha mão aqui, não tem nada aqui dentro. Que beleza. Daí ela tem esse protetor solar que eu não gosto de jeito nenhum. esse Epsol color, porque ele deixa minha pele mega oleosa. Mas, enfim, pelo visto, é o que temos de base aqui. Ah, não. Temos aqui uma base. Base líquida. Olha, a mamãe tá com várias opções. Temos corretivo. Ó, eu que falei pra mamis comprar, que sou apaixonada nesse corretivo. Daí temos pincelzinhos aqui, que eu vou deixar de lado. Não são muitos, mas temos. Não tem pó. Minha mãe tem a pele seca, então ela não usa pó. Não, temos pó, que beleza. Temos um pó facial bronzeador. Temos rímel. Um batom da MAC vermelho. Temos esse kit de sobrancelhas, que eu que dei pra ela também. Temos sombras coloridas. Agora me diz o que minha mãe vai fazer com uma sombra verde, uma sombra rosa e uma sombra cinza. Só Deus, né? Na causa. Aqui temos delineador líquido para olhos. Mas temos uma caneta delineadora da Vivay. Lápis preto. Ai, eu tava atrás desse meu pincel. E, mamãe? Temos um corretivo que também é meu. Temos pincel. Um lápis de boca vermelho. Um batom da Eudora. Minha mãe ama Eudora. Iluminador que ela também pegou o meu, que eu tava com saudade dele. Esse aqui da Make Me. Então é esse o kit de Mami, Liz. Ó, gente, até que tem bastante coisa aqui. Vou colocar de volta na bolsinha e o desafio é fazer make com esses produtos. Voltei, gente. Tô aqui com a bolsinha da Mami's. E vamos começar logo este desafio. Mami's não tem primer nem nada pra passar na pele. E nesse momento ela não tem maquiagem mais porque quebrei todas. Não quebrou nada, mamãe. Não me odeie. Vou corrigir minha sobrancelha com esse kit de sobrancelhas que eu dei pra minha mãe, inclusive, porque eu recebi dois. Justamente porque essa numeração não é pra mim. Ela é pra cabelo loiro, tá vendo? Que é bem clarinha. Mas eu vou ter que me virar com ela. Mami's tem um pincel chanfrado, graças a Deus. Gente, é muito claro pra minha sobrancelha. Não vai aparecer nada. Esse kit é bom pra quem é muito loirinha, que nem minha mãe mesmo. Ou então até pra menina ruiva. Estou com uma sobrancelha meio ruiva, meio loira, não sei. Mas que não corrigiu praticamente nada. Então eu vou ficar com a sobrancelha meio natureba mesmo. E agora eu vou passar pra base. A Mami's tem duas opções de bases aqui. Essa base Skin Perfection de Eudora e essa da Natura Una. Mas eu acho que eu vou usar a da Natura porque a da Eudora eu já senti que tá quase acabando. E daí eu fiz minha mãe comprar um pincel de base que ela não tinha. Então graças a Deus que eu fiz ela comprar porque agora temos como espalhar essa base. E provavelmente, gente, vai estar muito mais clara que a minha pele. Porque minha mãe é branca, transparente. Ela é branca leite. Então já prevejo bosta. Cheirosa essa base, hein? Tô virando um fantasma. A base é boa, hein? Pensei em uma coisa aqui. Minha mãe tem esse protetor solar que ele é pra pele morena. Não sei porque cargas d'água ela tem um protetor pra pele morena. Eu vou tentar dar uma misturada, ó. Nessa base. Pra ver se a gente consegue deixar ela mais escura. Ó. Gente, consegui enxergar um tom, ó. Um tom um pouco mais parecido com a minha pele. Porém, tá me dando uma agonia que isso aqui é oleoso. Que vocês não têm noção. Pra ser justa, eu não vou usar esse aqui. Porque esse aqui é o que dei pra minha mãe. Então era meu. Então a cor tá boa pra mim. Eu vou usar este aqui, que é da minha mãe mesmo. É o corretivo da Natura. Inclusive, eu acho que ela nunca tinha usado. E ele é na cor... Eu acho que é a cor mais clara. Beige claro, o da minha mãe. O meu é o bege médio. Se eu não me engano. Nossa. Ficou claro, hein? Tô muito boa não, gente? Tô meio prejudicada. Se vocês tivessem noção o quanto essa pele tá pregando... Vocês já davam um like nesse vídeo? Neste momento. Porque tá me dando uma agonia absurda. Mames não trabalha com pó. Ela não tem pó na coleção dela. O único pó que ela tem é um pó bronzeador. Esse aqui deu Dora também. Eudora, patrocina a mamãe. A hora que eu encostar isso aqui nessa pele melequenta... Enfim. Pra conseguir esfumar isso aqui agora... Vou tentar trazer um pouco mais pra bochecha. Porque esse corretivo claro não tá dando. De olhos, gente. Mames tem uma sombra cinza, que com certeza está fora de constatação. Uma sombra verde, que também não me anima muito. E uma sombra rosa. Que alegria. E daí, gente. Como eu não tenho nenhum marrom aqui... Porque eu não sei porque minha mãe não tem marrom. Eu vou pegar o próprio bronzeador com esse pincelzinho. E vou tentar passar no olho. Vou passar em todo o olho mesmo. Que nós já vamos meter o louco aqui. Daí minha mãe tem delineador. Porque ela ama delineador. Então, vou usá-lo. Que é essa canetinha aqui. Graças a Deus, alguma coisa... Pra melhorar esse olho. Bom, a gente tentei fazer um delineado aqui. Não saiu muito dos melhores. Porém, essa canetinha é muito boa, hein? Nó, curti demais. Ela pigmenta muito. Agora, pra fazer a parte de baixo. Vou pegar esse pincelzinho menorzinho. Que ela tinha aqui também. E esse bronzer, o mesmo que a gente usou na pálpebra. E vou colocar aqui... Embaixo. Pra falar que eu não usei esse rosinha, gente. Eu vou pegar ele e colocar ele um pouquinho aqui. No canto interno do meu olho. Só pra trazer uma cor. Vou usar como inspiração Luisa Rossi. Que um dia fez a maquiagem no canal dela. Que era um ponto de cor aqui dentro. E eu achei maravilhoso. Vou passar rímel agora. Esse aqui que minha mãe tem é o Dramatic Eyes. Da Eudora. Também. Bom, gente. Agora o que falta é o iluminador. Que eu vou passar também. Porque eu não sou boa nem nada. Vou passar com o dedinho. Porque mamis não tem nenhum pincel pra isso. Específico. Nossa. O treco grudou aqui no... Olha isso, gente. O iluminador grudou no corretivo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O iluminador tá todo grudado no meu rosto. Jesus. Agora de batom, minha mãe só tem batom vermelho. Ela tem um lápis de boca e um batom vermelho. Então eu vou usar os dois. Eu acho que na história deste canal, esta foi a pior maquiagem que eu já fiz até hoje. Mas foi uma brincadeira que eu quis trazer aqui pro canal, pra trazer uns conteúdos mais diferentes pra vocês. Se vocês tiverem outros desafios que vocês querem que eu faça, deixa aqui nos comentários pra eu ver, que eu gosto muito de fazer este tipo de vídeo. E deixem aqui a nota de vocês pra esta maquiagem com produto de mamis. Com essa pele toda gosmenta, esse batom quase fluorescente. Essa pele branca comparada com o corpo. Esse olho. Enfim, gente. Eu não tenho palavras pra descrever essa maquiagem. Não esquece de dar seu joinha pela intenção do vídeo. Se você gosta de desafios, se inscreve aqui no canal e confere se você ainda tá inscrito ou se o YouTube não te desinscreveu. E me segue lá no Instagram também, porque tá rolando um sorteio mara por lá. Inclusive, olha aqui. A sacolinha do sorteio. Então não vai perder, porque só vai até dia 1º de dezembro. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!